Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo, e hoje com mais um unboxing de LEGO. Eu comprei essas peças pelo BrinkLink na loja do BrickU, vou deixar o link da loja dele aqui embaixo na descrição. Abrindo logo isso aqui pra gente poder correr com o vídeo. E vamos logo com o unboxing pra gente ver o que tem aqui. Se eu não me engano eu comprei bastante peças castles e coisas do gênero, não tem nenhuma mini aqui, só peça. Mas é um lote relativamente grande. Eu comprei algumas partes de LEGO Castle, essa peça aqui eu nunca vi ela sendo vendida antes, então não perdi a oportunidade. Esse painel Castle muito bacana com esses desenhos de rochas e folhas. Uma bandeira do mesmo tema. Algumas cabeças. Essa última aqui é do Nexonite. Um Marciano do LEGO Mars Mission. Alguns plates e tiles, peças de clipe. Mais alguns tiles. Capuz de minifigure, computadores, lâmina de espada, antenas. Ah não, tem mini sim. Essa mini é do LEGO Dino. LEGO Atlântida. Esse tubarão é bem bacana, a cabeça dele é meio emborrachada, bem bacana mesmo. Parece até um pouco as criaturas que aparecem no filme do Akame. Um corpo do Samurai X, na época que a Nia era o Samurai X. Mais algumas armas e pernas. Aqui também temos mais algumas peças, principalmente técnico e algumas lâminas. Eu também comprei dessa vez vários desses tiles decorados, como mapas, computadores, teclados e afins. Até mesmo um monitor. Porque tava num preço muito bom, então eu não quis perder a oportunidade. E galera, a loja do canal já está funcionando. O link vai estar aqui embaixo na descrição pra você dar uma conferida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de encaixar o seu like aqui embaixo. Lembrando que o link da loja do BrinQ vai estar aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Valeu e até a próxima!